Língue de luz, que só do Senhor posso ver, eu posso ver O cheiro da flor, as coisas do amor, Ele quer nos ensinar Que a chave pra vida nunca está perdida, responda que eu vou perguntar, eu vou perguntar O que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que eu sou? Nada, nada, nada O que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o rei que eu sou Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus Gente, agora Todo mundo cantando junto Batei no Palma Que a brilha é essa Cadê o brilha? Cadê o brilha? Uma festa dessa mesmo Na seta é uma só Parabéns, parabéns pra você Parabéns, parabéns pra você Parabéns, parabéns pra você Parabéns, parabéns, parabéns É só Deus que o ano que vem Nós aqui estaremos juntos Parabéns, parabéns pra você Parabéns, parabéns pra você Parabéns, parabéns pra você Parabéns a nossa batagueira Parabéns, parabéns pra você Farabéns, parabéns pra você E também muitos anos de vida Passava de palmas